Já tem uns dois meses que eu tô com esse vídeo aqui engatilhado, eu tava aguardando alguma novidade aí relevante pra poder adicionar a ele aqui, postar e tal, mas enfim, vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Splinter Cell Remake porque nós já estamos aqui em maio de 2022 e até agora nenhuma atualização sobre esse projeto que foi anunciado no final de 2021, vocês lembram, né? De lá pra cá muita coisa aconteceu com a Ubisoft e claro que tudo faz a dúvida surgir cada vez mais forte na mente dos fãs. A pergunta hoje mais frequente na comunidade é a seguinte, Splinter Cell Remake sai em 2022? Pois é, pergunta meio complicada essa, né? Mas deixa eu te dizer, tem uma outra pergunta que é bem mais fácil de responder que é você já se inscreveu nesse canal aqui? Se a sua resposta for não, eu preciso dizer que você tá vacilando, cara, tá vacilando, viu? Se você é fã de Splinter Cell, esse aqui é o lugar certo pra você estar, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder absolutamente nada e vamos que vamos. Então, senhores, Splinter Cell Remake vai ser lançado em 2022? Eu posso responder essa pergunta, mas antes eu preciso repassar pra vocês aqui a situação desse projeto, né? Em que pé ele está? No final do ano passado, a Ubisoft anunciou absolutamente do nada a produção de Splinter Cell Remake. E logo no início de 2022 foi anunciado Splinter Cell Firewall, que é um novo livro canônico na franquia, né? Se passa ali logo após de Splinter Cell Blacklist. Eu ainda não terminei de ler, por isso que eu não trouxe ainda a minha review sobre ele. Eu vou trazer logo quando eu finalizar, mas realmente tá uma correria muito grande com o Sniper Elite 5 aí fazendo a cobertura desse jogo. Mas logo, logo eu trago, não se preocupem. E sim, eu tô gostando bastante do livro. É importante lembrar que 2022 é um ano especial pra franquia Splinter Cell, né? Porque é o vigésimo ano da série, então a expectativa seria inevitavelmente alta. E com todos esses anúncios aí, lógico que a fanbase se animou ainda mais. Parecia que enfim a Ubisoft tinha acordado e enfim também Splinter Cell voltaria com tudo. Um novo jogo, um novo livro, sem falar da animação da Netflix, que ainda tá em produção, mas que deve tá saindo agora, no final do ano também, enfim. Só que aí entram os poréns da história, né? Porque 2022 ele tem sido um ano muito, mas muito cruel com a Ubisoft. Lógico que muito disso por conta da própria empresa, né? Não vamos passar pano aqui pra isso não. Só que é um fato que a situação por lá tá bem delicada, né? Só esse ano a Ubisoft já se envolveu em polêmica por causa de NFT, que chegou inclusive ao Breakpoint, né? Teve ali os pedidos de demissão em massa, que agravaram ainda mais essa polêmica toda. O negócio foi tão bizarro que deram o apelido de o Grande Êxodo, né? Como ficou conhecido aí inclusive na mídia. E não bastasse toda essa polêmica, os funcionários que ficaram, eles começaram a acusar publicamente a Ubisoft de tá fazendo vista grossa pros problemas. Sem querer resolver, sabe? Esse tipo de coisa. Bem pesado mesmo. E aí, você tá pensando que o negócio parou por aqui? Parou nada, cara. Se liga aí. Logo na sequência, a Ubisoft anunciou o desligamento dos servidores de Hyperscape, que era um game que já tava meio morto aí, vocês devem lembrar. Mas por ser um jogo recente, lógico que a comunidade ia reclamar. E reclamaram de fato. Fecharam servidores de mais de 90 jogos, incluindo aí o Splinter Cell, Chaos Theory, o Double Agent, o Conviction, Blacklist. E claro que mais recentemente começaram a surgir aí os rumores de que a Ubisoft estaria sendo vendida. E tudo isso em 2022. Incrível. Aconteceu coisa demais até agora. A gente não chegou nem na metade do ano e já tá acontecendo tudo isso com a Ubisoft. Então, né? Acho que o lançamento de Splinter Cell Remake, hoje, ele depende de vários fatores. E o principal desses fatores é o quanto que todas essas polêmicas que pegaram a Ubisoft, quantas delas vazaram diretamente pra Ubisoft Toronto, que é o estúdio responsável pelo projeto. Existe sim uma grande pressão pra que esse jogo seja lançado ainda esse ano, porque é a comemoração dos 20 anos da franquia e tal. Mas a verdade é que ninguém sabe em que passo do desenvolvimento tá esse jogo. Ele, de repente, pode até chegar esse ano, no final do ano aí. E pode ser que ele esteja pausado, né? A produção dele tenha sido parada ali momentaneamente. Ele tenha sido adiado pra 2000 e não sei quanto. Ninguém sabe. A verdade é essa. Em junho, a gente vai ter aqui mais uma edição do Ubisoft Forward, que acontece todos os anos, né? E eu sempre cubro aqui no canal. Esse ano eu vou cobrir também. Muito provavelmente, nesse evento, a gente vai ter novidade sobre esse jogo. É provável também que façam algum evento específico de 20 anos de Splinter Cell, como fizeram ano passado, inclusive, com Ghost Recon. Uma coisa que a comunidade pede bastante seria um Splinter Cell Collection, com pelo menos o Conviction e Blacklist pra PS4 e fatalmente pra PS5 também. Por que isso? Porque a player base do PS4 é gigantesca, né? Mais de 100 milhões de jogadores, se eu não me engano, 120 milhões de jogadores. E são 120 milhões de jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar nem o Conviction e nem o Blacklist. Porque esses jogos, eles acabaram ficando presos no PS3. Como a Sony não tem retrocompatibilidade, ou pelo menos não tinha no PS4 em relação ao PS3, ninguém pôde jogar. Quem jogou no PS3, beleza. Quem não jogou, que só teve PS4, não pôde jogar. E isso é um grande dilema, né? Muita gente reclama por conta disso. Os guerreiros do Xbox, eles já estão tranquilos aí em relação a isso, né? Porque eles podem jogar via retrocompatibilidade. Aliás, não só esses, mas todos os outros antigos também. O único que não tá disponível, se eu não me engano, é o Pandora. Não tenho certeza, mas eu acho que o Pandora não tá disponível. Mas, voltando aqui à pergunta central desse vídeo, será que Splinter Cell Remake vai ser lançado em 2022? Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Eu digo a vocês que eu acho que não, né? A situação, ela tá bem nebulosa lá na Ubisoft. Vários projetos estão atrasados, foram pausados. Enfim, aconteceu muita coisa. Eu listei algumas aqui pra vocês. É provável que esse remake, ele entre nesse bolo aí de jogos que vão ser adiados. Lógico que aqui tudo é mera especulação. Até porque, como eu disse, a Ubisoft, ela não tem liberado informações sobre esse projeto. Então, não tem como a gente saber, de fato, o que é que tá acontecendo. Mas uma coisa é certa. Poucas franquias de games alcançaram o nível de Splinter Cell. Esse nome, ele tem muito peso. E essa franquia, ela tá completando duas décadas de existência esse ano. Isso também não é pouca coisa. A Ubisoft sabe disso. E eles também sabem que vão ter que apresentar alguma coisa esse ano pra poder acalmar esses fãs. Agora a gente só precisa aguardar pra ver o que é que eles têm pra nós. Beleza? Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham dessa situação toda, ok? Se vocês acham que realmente não tem mais como entregar esse jogo esse ano. Ou não, você acha que dá sim pra entregar. Se fizer uma correria ali, rapidinho, ainda dá pra entregar aqui no final do ano. Comentem aí, beleza? Sigam-me aqui nas redes sociais pra poder conferir mais conteúdo sobre Splinter Cell. Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.